Começa a valer amanhã a lei de acesso à informação. Hoje, mais uma instituição pública colocou no ar o serviço de informação ao cidadão. Agora, os dados do Ministério da Justiça vão poder ser acompanhados de perto pela sociedade. A partir de agora, o Ministério da Justiça passa a contar com o serviço de informações ao cidadão, chamado de SIC. O novo serviço vai disponibilizar documentos públicos à sociedade, receber e encaminhar pedidos de informação do público, como prevê a lei de acesso à informação, que entra em vigor nesta quarta-feira. O acesso à informação passa a ser um direito de todos os cidadãos. É uma garantia constitucional e agora a lei cria instrumentos para que isso seja colocado. Eventuais classificações excepcionais de segredo temporário em relação a certos documentos têm que ser justificadas, têm que ser motivadas. Portanto, hoje o Estado brasileiro dá um passo muito importante para a sua transparência e na defesa da cidadania. O serviço de informações ao cidadão vai funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde, sem intervalo de segunda a sexta-feira. Vai dividir espaço com o serviço de protocolo. A sala fica logo na entrada do Ministério da Justiça. E para facilitar o acesso, não precisa identificação prévia na portaria. Qualquer cidadão pode fazer essa solicitação, sendo aqui presencialmente, então tem um requerimento que ele vai ter acesso aqui para preencher as informações mínimas de caráter pessoal, ou então, que nós estamos entendendo que será o volume maior das demandas, eletronicamente. Funcionários foram treinados para o atendimento e para garantir uma resposta rápida ao público, foi montada uma rede integrada a sete departamentos que fazem parte da estrutura do Ministério. Entre eles, a Defensoria Pública Geral da União, a Polícia Federal, o Arquivo Nacional, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O governo brasileiro está fazendo um processo de mudança de cabeça, de cultura, onde o sigilo não é mais um elemento essencial. O elemento essencial é a publicidade. O serviço de informações ao cidadão do Ministério da Justiça está no site que aparece na tela.